Investir em um SS e EX são um investimento muito alto e muito perigoso caso você invista em algum personagem que você não utiliza tanto assim, pô, é aqueles livros que você poderia ter investido em dois S's, por exemplo. Então pensando nisso, nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre os melhores investimentos atualmente de SS e EX. Qual que você pode, pô, dar uma pausa aí, né, e pensar um pouquinho porque eu acredito que tem grande chance de maio vir aí o segundo SS e EX do ano, já tivemos aí a Serafina, tá, pode vir em maio ou junho o próximo SS e EX, então ou é depois do Radamanx ou o cara, ou depois do S que vai vir depois do Radamanx, caso seja Radamanx, né, estou fazendo esse vídeo, mas ainda não sei se é o Radamanx que vai ser o próximo S aí do game, que vai ser o S de abril aqui do servidor. global. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nexam, que você é a Awakening, porque os que você tiver dúvidas para o pá, vale a pena aí você, né, tentar dar uma pausa nesses tipos de investimento, porque a gente não sabe se o próximo SS e EX vai ser tão OP igual foi a Serafina, tá certo? Então vamos lá, depois eu vou deixar esse assunto mais para a segunda parte do vídeo sobre o próximo SS e EX se preparar para ele. Agora a gente vai falar dos investimentos atuais que nós temos. Então, ó, Thanatos, sem dúvida, eu não vejo algum personagem hoje superando o Thanatos. Ele demorou, demorou, tem aí a sua queda do meta e ele não caiu, né, ele só ficou como mais um opcional OP. Hoje ele é um, assim, é essencial. Eu não estou conseguindo tankar Thanatos, mas no PVP tá insuportável enfrentar o Thanatos, até que, sei lá, o tanto de personagem que você fica, ah, eu tenho que usar esse para enfrentar Thanatos e tal, ah, esse eu não posso usar porque quebra, Thanatos vai me quebrar. É tanto personagem que eu já estou bloqueando Thanatos, é banimento no Thanatos mesmo, sem dúvida, o melhor investimento e eu diria que para começar para jogar com o Thanatos OP, 1145, você vai gastar aí, então, nessa build, 32 livros, né, 16 verges, 32 azuis e você já vai ter um Thanatos OP, já que o essencial do Thanatos é usar skill 4 e a skill 3 dele, né, os dois olhos e também. Lembrando também o ataque em área, lembrando também que, obviamente, se já tiver certo Thanatos, dá para jogar aqui 1, 3, 5, mas o legal que dá uma diferença bem alta aí, né, do 100 pro level 4, né, já vai dar do que o level 1 tá vendo, aumenta 20, 20, 20, depois aumenta 30 e 30, então dá uma diferença mais OP, mas despertado, cara, despertado vai ser muito melhor do que 1, 1, 5, 5, 4, né, então, cara, se você tá correndo Então, no Thanatos, já guarda aí seus mais 30 livros para ele, porque hoje é simplesmente o melhor personagem do jogo, tá, Hags e Poseidon, skip, não rola de fazer investimento deles hoje, não, embora eu compro o volume de habilidades deles, tá, né, como vocês podem ver aqui, ó, compro o volume de habilidade do Poseidon, compro o volume de habilidade lá na Arena de Honra, são os únicos que eu gasto hoje com o volume de habilidade, tá vendo? Só que eu compro com o volume de habilidade para também melhorar na vontade de, sei lá, né, sobre upskill e tal, os outros é esse, então, é mais fácil arranjar upskill deles, desde que você já tenha todos da Arena de Honra bem upado, tá, eu já tenho todos da Arena de Honra bem upado, com as principais skills que eu quero já, nível 5 e tal, então eu compro somente da Athena, do Hags e do Poseidon Então, mas Hags e do Poseidon não vale a pena hoje jogar com eles no meta, é muito off meta, né, ah, né, dá pra ganhar, dá pra ganhar com eles, né, mas, né, não, né, tem opções muito melhores aqui Athena é um investimento também muito OP, hoje ela é uma personagem que já dá pra jogar, barato, lembrando que todos que tem despertada armadura, tem que ter despertada armadura, né, é o potencial máximo do personagem Athena já dá pra jogar bem OP aí, sei lá, 1, 1, 2, 2, você já começa a jogar com uma Athena já despertada, já legal, tá, ela já ajuda aí um pouquinho como geradora de energia nessa parte Porém, eu não investiria livros azuis na Athena, é, vai ser demorado, mas pra, aquela coisa, né, de ficar investindo em livros azuis, você economizar 2 livros por mês Recomendo sempre no volume de habilidade, que é o que eu faço, então tem o trio Arena de Honra SS e o único que realmente vale a pena é a Athena Quando a Athena ficar aqui nível 5, nível 5, principalmente aqui nível 5, né, que ela ganha imortalidade garantida e 3 rodadas a mais na luta, ela vai ficar bem chata mesmo Então, a Athena, ela vale a pena o investimento, mas eu iria investir nela aos poucos na Arena de Honra e na medida que sair cópias dela, tá certo? Então, fica aí uma atenção pra Athena Ah, ela valeria livros azuis se ela não estivesse na pool, se ela não estivesse na Arena de Honra? Eu diria que sim Mas, como ela tá na pool e na Arena de Honra, eu diria que não vale a pena gastar livros verdes nela, porque você vai estar economizando 2 livros azuis Ainda mais pro free to play, né, 2 livros azuis, não é uma coisa tão fácil de conseguir assim Tá, fechando aqui esse trio aqui e o Thanatos, vamos pros demais Cara, exclamação de Athena, hoje eu não investiria De longe, depois do possuidor do Hax, ele é o pior, é o que a gente menos vê no PVP Inclusive, eu ainda especulo que ele possa ser o próximo SS-EX a ser despertado em agosto Então, isso aí aumenta um pouquinho o hype dele Mas isso vai ter que pular a Serafina Serafina não, a Artemis, que eu acho que vai pular E o Alone, o Alone ainda muito bem visto aí no meta O hype no zero também, mas ele foi despertado Então, o Alone ainda pode ser também o próximo despertado Mas eu gostaria muito que fosse a exclamação de Athena Pela situação de ser o pior SS-EX que ainda não tem despertado a armadura Beleza? Então, eu não investiria hoje, hipótese alguma, na exclamação de Athena O Alone, ele é um personagem bom? Ele é um personagem bom, mas ele é um personagem muito caro Hoje, pra falar que é um Alone legal mesmo 1, 5, 4, 5 O meu ainda tá faltando o número 5 ali, né? Na skill 2, como vocês podem ver Tem vezes que ele troca de vida e perde a vez É ridículo quando isso acontece Mas eu tenho 10% de perder a vez, né? Então, vida segue, que mandou ele não ter no nível 5 Então, o Alone, ele vai gastar 52 livros? Deixa eu ver, vai dar 20, 20, mais 4 aqui É, 52 livros É muita coisa Hoje, 52 livros no game Num personagem que a gente pode, né? Substituir por outro Ou fazer um investimento em 2, 3, S, saca? Eu não estou desmerecendo o Alone, hipótese alguma aqui Alone é um dos melhores personagens do jogo Isso é fato Mas é um investimento muito caro Pra você ter um Alone Ok O Ok dele é quase top Que é um 5, 5, 5, 5 Então, é muito caro Então, hoje Eu não investiria no Alone Só se você curtir muito O personagem e tal Ele não joga tão bem Com umas builds inferiores Dá pra jogar com ele um 3, 3, 3 Dá ele Tipo Ah, milho divino pra fazer ele Transformar na Roda da 1 Ou usar Isaac Que ninguém usa aqueles combidos Isaac Isaac lá De fazer invocações pra Ele despertar na Roda da 1 Ou seja, você aceita que ele vai ser despertado na Roda da 2 Aí ele não vai ter a troca de vida 100% O dano dele talvez não vai ser Tão OP Então, não Um Alone legal é um 5, 4, 5 Dano legal Não é o máximo Porque não é level 5 Mas vai ser o dano Que tem potencial de dar hit kill Que é o caso do meu aqui Embora o meu use o corrente de efesto, né? Não confio no dano dele Nem sempre Então hoje eu não investiria Ok? Indo pro próximo aqui Essa aqui é bem opcional Mas é legal Tá? É a Sasha A Sasha eu recomendaria investir nela Somente com 5, 5, 1, 1 Tá? Por que 5, 5 5 no ataque básico aqui? Porque eu sei que tem Jogadores que falam que 4, 5, 1, 1 também Mas porque 4, 5, 1 Tem que ter 3 pontos meridiano, né? Seus aliados tem que ter sofrido aí 2 ataques pra Atacar junto com ela Dá pra fazer 4, 5, 1 Mas eu acho que Com o nível 5 aqui Vai ficar muito mais da hora Porque quando ela usar O segundo a vez o plano dela Todo mundo Já vai ter 2 pontos meridiano Quem ainda não foi atacado E vai atacar junto com ela Dá pra jogar 4, 5, 1 Que você vai gastar aí 32 livros? Dá Mas o legal é 5, 5, 1 Que é 40 livros Beleza? E essa skill aqui Dá pra jogar com nível 1 Nível 1 Você vai contar mais É com os Contra-ataques da sua equipe E depois também Com os ataques básicos Já bem fortes aí Da Sasha Com todo mundo que sofreu O ataque da sua equipe Atacando junto com ela Também, né? Então a Sasha É uma personagem opcional Porque depende muito Da sua conta também Você tem que ter Os personagens op Com ataque básico E montar builds op Com ataque básico também Ah, coloquei o Sean Sapure Coloquei o Sean MM São personagens que podem Sofrer ataques aí Do inimigo Porque os ataques básicos Deles são muito ruins, né? Mas eu diria opcional Então hoje Eu não investiria Na Sasha Por exemplo Tá certo? E no pro pro... Mas eu deixaria ela assim É... Tipo, como eu disse Eu esperaria lançar O próximo SSAX Aguardaria aí Dois meses, né? Pra ser anunciado Que ele deve ser anunciado aí No final de abril Provavelmente Pra ser lançado No início de maio e tal Então aguardaria Ela é personagem op É razoavelmente cara Mas é um personagem Que demanda aí Uma conta mais endgame E uma conta também Que quer usar Essa estratégia de contra-ataque O próximo aqui É o Odisseus, né? Que agora Tá em ascensão Por causa do seu Despertado Armador Que foi incluso aí Lá na loja É um personagem Que eu recomendo Ter em todas as contas Porque ele já joga legal Um, dois, dois, um Como curandeiro Né? Ele como curandeiro Ele fica até às vezes Melhor que a Saori Né? E a Saori É um personagem que Sei lá Pra jogar legal É 11 livros Né? Um, cinco Mais um Upskill O Odisseus Um, dois, dois, um Você vai gastar Exatamente quatro livros E vai ter aí Um Uma variedade estratégica Melhor do que A nossa Saori Ele vai ter Além da cura Né? Além da outra cura dele Que ele ganha Despertar da Armadura Curando na roda da 1 E na roda da 2 Estila a caixa, né? Toda vez que alguém jogar Ganha uma curinha De leve aí também Ele vai ter ainda O buff de defesa Ele ainda vai ter O contra-ataque Diminuindo a defesa Dos inimigos E o ricochete Diminuindo ainda É Aumentando Aumentando o dano Causado na equipe inimiga Porque você vai Dar buff de reflexão Na sua equipe Com mais quatro livros Você ainda Pode ganhar o veneno Que eu não uso tanto Estilhaçamento também Eu não uso tanto Legal aqui Somente a ressurreição Aí você gastaria Ah, aí você gastaria Muitos livros Um, cinco, dois, um Vinte e dois Livros Você já vai ter Um Occeus com Ressurreição Que é bem da hora Você ter esse revive Do Occeus Forçando que os inimigos Ataquem ele primeiro Ou que você tenha Um sétimo componente Porque você vai reviver Algum que falecer Na sua equipe Então é bem roubado Mas também tem a versão Aqui de buffer Do Occeus Um, dois, cinco, um Que você vai aumentar O roubo de vida aí Da sua equipe E também Vai aumentar Aqui a resistência A dano, né Então você vai Deixar a sua equipe Mais tanker também As duas opções São muito da hora Eu realmente Não consigo julgar Quem acha melhor Ah, você gosta mais Do revive Ah, você gosta mais Do Do buff Tá tudo bem É Escolhas estratégicas Então é o que você Vai curtir mais Mais buffer Né Ah, se eu tô mais Buffado Eu tenho mais Menos chance De alguém falecer Faz sentido Ah, mas mesmo Buffado Eu posso levar Um hitkill Tá vendo que faz sentido Então é isso O ideal mesmo É 40 livros Um, cinco, cinco, um Aí no Occeus E como eu já disse Vale a pena Você já investir No Occeus Desde que ele esteja Despertado Com pelo menos Um, dois, dois, um Você vai ver Que ele vai ser útil Sim No PVP O próximo aqui Que eu colocaria Pra vocês É o Hypnus O Hypnus Ele vai ficar legal Um, um, cinco, quatro Você vai gastar Trinta e dois livros Nele O Hypnus Hoje ele tá muito AP No meta Ele tá na pool Então você pode conseguir Algumas cópias Do Hypnus Também Né Pra Pra diminuir A quantidade De livros Investidos Você talvez já tenha Então você Despertando o Hypnus Eu recomendo Que sim O Hypnus É um bom Investimento Hoje No meta atual Eu vivo jogando De Hypnus Ele vive sendo banido Ele é cauta De um tanto De personagem Ele incomoda Bastante aí Na play São poucos personagens Que incomodam O Hypnus Igual ao Camus Igual ao Albafka Que neutraliza Bastante A cor do Hypnus Ele cura quase nada Quando o Albafka Tá em campo E o Camus Também Né Deixa o Hypnus Bem Na rodada Um e tal Mas o Hypnus Hoje eu diria Que é um investimento Legal E é trinta e dois livros Não sai tão caro Igual muitos aqui Que é quarenta livros Fica aí um preço razoável E Mas eu deixaria ele Depois do Thanatos Como eu já disse Pra vocês Né O Thanatos aí Ainda é melhor E falando nisso Hoje A segunda Melhor investimento Em livros azul Verdes Né É a Serafina Então Eu diria que seria aí O Thanatos Serafina E depois Hypnus Os melhores investimentos Em livros verdes A Serafina Já dá pra você jogar Legal com ela Sem precisar de Alguma skill nível 5 Então Um mínimo Legal aí Até que não tem mínimo Né A Serafina Que você só precisa Dessa skill aqui Nível 4 Que ela já vai ficar OP Tá certo E a Serafina Com apenas Aqui você vai gastar 3 6 livros Né Então vai dar 12 Mais um Que você pode Upar aqui Ou aqui 14 livros Excelente controle Ela vai continuar Curando aqui Né E vai aplicar Os seus congelamentos Beleza O congelamento dela Ela funciona A estratégia do congelamento Que vocês veem Ela em campo Dá pra fazer com tudo um Né Porque ela congela passivamente Aqui com 20% Independente do seu level up Então a Serafina É muito OP Você vai investir aqui Pra level 4 Só pra você ter Uma curinha a mais Né É É o que desbloqueia Esse efeito de cura Ajuda Né É um reforço E você vai aumentar Querendo ou não Um pouquinho do dano dela É um dano meio mé Né 200% Mas é legal aí Ela curar também Tá certo O resto aqui Você só vai reforçar Ou mais dano Ou mais proteção Aqui Mas a diferença do nível 1 Pro nível 3 Não é grandes coisas assim Da mesma forma que aqui Do nível 1 Do nível 3 Não é tão grandes coisas assim Então a Serafina Hoje É o melhor custo-benefício O Tanatos Joga bem Mas é lá Para os seus 30 livros A Serafina Joga bem E Como eu disse Sei lá Com dois Epskills Já temos Serafina Que pelo menos Na estratégia de controle Já vai ficar bem OP Né Então Com 4 livros Também a Serafina É uma dos melhores controles Tá certo Então seria isso aí A Serafina Mas Uma build legal aí Para ela Seria essa aqui Que eu estou usando mesmo 1, 3, 4, 3 Você não vai ter uma Serafina Tão cara E não vai ser E vai dar para usar Todas as estratégias dela Né Então você vai gastar aqui 6, 12, 24 livros Na sua Serafina Indo para o top 4 Oneros Oneros hoje Ele é Um dos melhores Cauters Né Do nosso amigo Tanatos Que é o personagem Mais quebrado do jogo Ele é o Cauter Mais efetivo Do Tanatos também Ele consegue ser Cauter De outros métodos Danudos Como Money Gold Como Shura Então contra DPS Que conseguem aniquilar Oneros É a melhor opção E por isso Eu acho que o Oneros É um bom investimento Sim hoje Só que ele é um personagem Mais carinho Né Dá para você usar ele Como build controle O legal É 1, 1, 5, 5 Para ele Neutralizar aí o sonho Então você vai gastar 40 livros Eu diria que aqui Isso vai aumentar o dano Né Ele começa aqui com 200% Não É Não dá para ver aqui Os up level inferiores Mas vai ser Quase a mesma base aqui Não dá muita diferença Assim ó Vai aumentar talvez Um terço Do Vai diminuir um terço Do dano Aproximadamente Mas ele vai conseguir Causar dano Eu acho que Se você deixar aqui Nível 3 Você vai gastar aí Mais 6 livros 46 livros Eu acho que o Oneros Faria mais diferença Numa conta Com a Alone Nesse quesito Tá Mas a Alone Também é OP Né galera É difícil É difícil aí Esse lance aí Do Oneros Oneros dá para jogar Com upskill inferiores Dá para jogar Com upskill inferiores Mas eu não Recomendo tanto Assim não né 1 3 3 5 Só para ele garantir Aqui também Quando ele ficar Transformado Dá um ataque em área Enfim Né Mas o Oneros Eu acho que ele É um personagem Hoje Muito OP no meta Por exemplo Eu não jogo Tanto de Alone Mas quando eu jogo De Alone Meu Alone nunca é banido Mas o meu Oneros Já é banido Entendeu A referência O Oneros Intimida muito mais Que o Alone Pelo menos É o que eu vejo Na minha experiência De PvP Agora Artemis Também é outro personagem Essencial Ela também É outra Bem cara Ela vai jogar Com 40 livros 1 5 5 Não é que ela Essencial Mas é que ela Tem a melhor Build do jogo A Build de Tapinha Então Por ela ter A melhor formação Hoje do jogo Isso tudo depende Também de você Ter os componentes Que estão dentro Da Build de Tapinha Os melhores componentes De ataque básico No game Investido Um Choro Divino Um Afrogite Um Sukiyo Talvez o Tanato Se você for Pechun Que o ataque básico Também o Tanato Fica bem OP O Alba Fica Então temos vários personagens Até mesmo Cano Interessante com ela Então Assim É muita Build Que tem aí Para usar Artemis Uma Build Que as vezes Você consegue ganhar Na rodada 1 Mesmo De eliminar Um inimigo Então a Artemis Também Eu diria Não Ela ficaria na frente Do Oneiro Do Oneiro Deixaria para 5 E Eu acho Que a Artemis Cara Ela competiria Com o Ipenus Talvez Porque assim A Seraphine E o Tanato Jogam em qualquer time Então por isso Eu acho eles melhores A Artemis Tem um time próprio Para jogar Então ela tem suas limitações De criação de comp Mas essa comp dela É muito OP Tá certo Dá até para colocar A Seraphine Inclusive na comp Dá para colocar aí O Tanato Na comp da Artemis Também Já que eles jogam Em qualquer comp Hoje Não meta Então a Artemis Eu falo Que depende De você curtir A vibe Da Build Tapinha Mas é Build Bem forte mesmo Depende aí Da sua conta De ter os investimentos Legais aí Da Build Da Artemis E ela joga Com 40 livros Hoje Eu investiria Na Artemis Então seria Isso daí E para fechar O último Que eu ainda Não citei É a Persephone A Persephone Ela ficaria Na categoria Que da Sasha É um personagem Muito da hora Mas é um personagem Que eu não investiria Hoje Pensando que temos Outros personagens Lá na Daqui 2 ou 3 meses Anunciado aí Um próximo SSX Ela é legal Principalmente Para quando você Tem dano em área Ela combina muito Com Manigold Combina muito Com Tanatos Porque ela vai Reduzindo a vida Do inimigo O inimigo Fica com mais dificuldade Para curá-la A vida dele Fica mais fácil Eliminar os inimigos Também O Shura Também Combina muito Com ela Então personagens Que dão ataque em área Adoram aí A Persephone Em campo Em campo Mas é assim É aquela coisa Mais pontual Também Referente A essa estratégia A estratégia dela De ficar sugando Vida Hoje está legal Contra o Tanatos Para tancar aí Também O Tanatos E um Upskill Dela Acho que hoje Ficaria Como vocês podem ver A minha está bem Assim Aleatória Dos upskills Mas se eu fosse Montar uma Persephone Hoje Seria 1,155 Seria aí A Persephone Que eu gostaria De montar Que eu montei Por causa da restituição Beleza Aqui para garantir As sementes Depois fica no sacrifício Tentando ativar as sementes Mas hoje Eu colocaria aqui Para diminuir O PV do inimigo máximo Para ela ficar mais Tancuda também E para ela tancar Aí também Um pouquinho mais De dano Que seus aliados Vão sofrer também E para ela gerar Mais escudo Assim ela se tornando Mais tanker também Então Colocaria ela Com 40 livros Hoje Então ficaria assim Os investimentos Eu acho que vale a pena Correr atrás hoje É Artemis Hipnos Tanatos Oneiros E Serapina E Odisseus São 5 personagens Você vê aí De acordo com os livros Vex Que você tem A Sasha E a Rainha Persephone São boas opções Se você investir Eu acho que Não vai ser ruim Assim Mas eu investiria Com cautela E a Athena Investiria somente Com upskill Que viesse Aluna é bom Mas é um investimento Muito caro Oneiros Também é bom Mas ele está ficando caro Na hora que eu penso No Aluna Aqui também Então eu ficaria aí Na dúvida Do Oneiros Então depende muito Se você está tendo Dificuldade Contra alguns personagens Que ele realmente Pode ser efetivo Mas como já disse Mas como já disse Na minha experiência De banimento O Neiros É muito mais Banido Do que Aluna Exclamação de Athena De longe É um dos piores Investimentos Hoje junto com Hacks E Poseidon Também Agora Como eu disse Para vocês A gente vai ter Um novo personagem SSX Em breve No game Daqui a dois meses Deve ser anunciado Esse novo personagem E o que eu recomendo Para vocês É que quando ele for lançado É que você se planeje Para ter Pelo menos 40 livros Que é a média Que a gente tem Para investir Legal Pelo menos No personagem Que vai ser lançado Você já consegue pegar Uma restituição boa Desde que ele seja bom Então Hoje Se você ver Quem que você tem Investido Os SSX Se você já tem todos Pô Beleza Então é só Juntar livro Para esse próximo SSX Se você não tem Todos Só tem uns Então avalie Qualquer estratégia Que você vai querer mais Embora Eu acho que Tanato Serafina É personagem Que tem que ter Em todas As contas E Artemis Também Por ser muito OP A Artemis Então Esses três personagens Eu acho que é super essencial O Hypnus Também Eu acredito Que ele é bem essencial Também Hoje Ele incomoda Bastante Mas eu sei que Nem todos os jogadores São fãs do Hypnus Igual é o meu caso Mas Serafina Tanato E Persephone São personagens Que dá gosto De ver O padre Na sua conta Se você ver Quantos livros Que você tem Você vai ter que Esquipar O Azmita Nessa situação Se você quiser Talvez investir Em outro personagem O Azmita Eu sei que muitos jogadores Também vão esquipar O Radamantes Que é o que eu especulo Que seja o próximo personagem Não sabemos se ele vai OP Muitos jogadores Muitos jogadores Raipam bastante Raiparam o Ayoro Divino Igual raiparam o Azmita Mas ele pode ser flop Também né galera E depois teremos Uma outra unidade Então Se tiver ainda O Azmita Que a gente vai Pular aí Março O Radamantes A gente vai pular aí Maio E teremos um Talvez um outro personagem Ainda depois do Radamantes Teremos aí Entre 60 A 70 livros Durante esse período De 3 meses De Caso a gente não queira Upar ninguém A gente pode upar Algum desses personagens aqui Que são bons investimentos Ou A gente pode upar Futuros personagens Que são OP Azmita eu sei que Muitos vão pular Tem o Radamantes A gente fica na dúvida E talvez algum outro Depois do Radamantes Caso não seja o SS SX O segundo do ano Então você tem que fazer Esse planejamento De tentar guardar aí Os seus livrinhos Igual eu já tenho aqui Os meus livros Eu tenho aqui 34 livros Eu vou gastar 16 livros No Como é que fala? Qual o nome dele? Do Azmita, né? Então 34 menos 16 18 Mas eu vou conseguir Em março Pelo menos 20 livros Então já vou ficar aí Com 38 livros Pelo menos Então já vou ficar lá Beirando os 40 Quando eu lançar o Radamantes Eu vou fazer esse cálculo de novo Se dá pra Investir menos de 20 livros No Radamantes Ou invisto 20 livros E mantenho lá Na faixa dos 40 livros Tá vendo como é O meu planejamento Aqui com vocês? Então seria isso O toque, né? Pra vocês verem Quais são os melhores investimentos O que eu acho E se preparar Para o próximo SSX Porque se vir a OP Igual veio Oneiros Igual veio a Serafina Que eles acertaram demais Nesses dois personagens São personagens aí Que você já pode pegar E já economizar aí Uns 4, 6 livros Na hora que eles forem Lançados também Beleza? Então é isso Vou ficando por aí Comenta aí Como seria o seu Top 5 cavalos Porque eu sei que vai dar Muito pra Sérfone Tanatos e Serafina Né? No No top 3 Se eu falar pra vocês Então Qual que seria o seu top 5 Ou top 4, top 5 Né? Que aí já pula esses 3 Que eu sei que muitos vão falar aí Que é top 3 Se vocês não sabem Quais são os Mais cotados Para serem os próximos Personagens SSX Eu vou deixar um vídeo Nos cards Onde eu citei 9 personagens Então Dá uma colada lá Se você ainda não viu esse vídeo E comenta lá Qual que você vai Raipar lá Dos 9 1 eu já acertei 2 né Que é o Oneiros E a Serafina Então sobrou 7 lá Vamos ver Se o próximo Estará dentro dos 7 Que tá faltando Valeu E fui Tchau